Olá, olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como é que tem sido a amamentação por aqui. A amamentação é um desafio, né? Não é fácil, acho que não é fácil pra ninguém. Acredito que é muito difícil ter alguém que vai assim de primeira e não tenha nenhum tipo de probleminha com a amamentação. Então, o Matheus nasceu no dia 28 de julho de 2023 e o meu leite desceu no terceiro dia, ele nasceu numa sexta, o leite então foi descer na segunda-feira. Lá no hospital ele pegou no seio, mas sabe como é recém-nascido? No primeiro dia, principalmente, eles dormem bastante, no segundo dia eles estão um pouquinho mais espertinhos e ele tinha um pouquinho de dificuldade. Eu estava com dificuldade pra fazer com que ele pegasse o seio, porque o bico do meu seio ele é plano, ele não é que ele não tem aquele biquinho, né? Que eu acho que já facilita um pouco, então ele é um bico plano, já dá uma dificultada. Claro que o bebê pega, tem como pegar, mas é um pouquinho mais difícil. E lá no hospital sempre tem aquela enfermeira que aperta e enfia, né? Tipo, aperta o peito e enfia na boca da criança. Eu tive uma que fez isso e eu achei, gente, totalmente desnecessário, né? Tem que deixar a gente fazer ele com calma, porque machuca, dói. É, eu sei, é uma região bem sensível. E então lá no hospital eu tive um pouquinho de dificuldade, ainda fiquei um pouquinho chateada, que eu acho que deram fórmula pra ele no segundo dia, a noite, né? Na segunda noite que nós passamos lá, que ele começou a chorar, não parava de chorar. E daí elas vieram pegar ele e falaram que iam dar um remedinho de cólica, diz elas. E voltaram com ele quietinho e com ele em pézinho e pedindo pra eu segurar ele em pézinho pra ele arrotar. Então eu já deduzi que eles deram fórmula pra ele parar de chorar. Então, aí, quando desceu o leite na segunda-feira, o peito, ele fica muito cheio. Então ele fica mais difícil pra criança conseguir ali fazer a pega, abocanhar, porque ele fica duro. Então eu tentei fazer, tirar com a bombinha, né? Eu tenho uma bombinha da Getec, mas não consegui usar porque eu senti muita dor. O peito já fica mais sensível. Nesses dois primeiros dias da criança estar sugando, ele já fica dolorido, sensível. Eu fiz umas massagens e eu tava tendo bastante dificuldade. Ele ficava assim com a boquinha, sabe? Quando fica assim com a boquinha e não conseguia pegar. Aí eu coloquei, gente, que já tinha pedido pra comprarem pra mim. É o biquinho de silicone. O que eu tô usando, que eu uso, é esse aqui dessa marca, ele vem nesse estojinho. É da marca Kuka. Ó, ele vem nesse estojinho e ele é nesse modelinho aqui. E ele é nesse modelinho aqui, ó. Então ele vem aqui dentro desse estojinho. E esse aqui é um biquinho de silicone, você coloca no seio. Principalmente pra quando você não tem um biquinho ali, né? Não tem um bico protuso, tem um bico plano. Ajuda bastante. Eu achei que ajudou muito. Ou quando o bebê tá com dificuldade de pegar. Ou até mesmo quando você tá com alguma fissura. Você coloca ali pra... É... Pra amenizar, pra não doer tanto, entendeu? Aí o bebê acaba sugando ali na partezinha do silicone do bico. Pra não fazer tanto atrito ali no seio e tal. Se a gente for levar em consideração, em conta, todas as coisas que falam pra gente sobre a amamentação. E sobre tudo, na verdade, né? Que isso até é uma coisa que eu queria falar até antes. Porque se a gente for levar em conta, a gente fica maluca, a gente fica doida. Porque a gente já teve o bebê, né? Os nossos hormônios despencam. Então a gente já tá num momento muito sensível e as pessoas dão muito palpites. Elas dão palpites em questão do bebê, elas dão palpites em questão da amamentação. Elas dão palpites em tudo. Palpites em tudo. E a gente fica, tipo... É uma coisa muito chata, uma situação muito chata. Então eu acho que cada um sabe, né? O que é melhor pro seu bebê, pro seu filho, né? A gente sabe, a gente é mãe e a gente não quer palpites de ninguém. E o bico em silicone é uma das coisas que as pessoas falam. Se você for pesquisar vídeos aqui na internet, eles falam que não é legal usar o bico artificial, né? Porque pode prejudicar a amamentação, pode fazer a criança, como é que fala? Largar do peito mais cedo, aconteceu um desmame precoce. Mas assim, é o que me ajudou. O que tem me ajudado até hoje. O Matheus tá com quase dois meses e a gente ainda usa o bico de silicone. Não uso em todas as mamadas. Tem mamadas que eu consigo que ele pegue sem o biquinho. Não é todas. E como ele acostumou também, tem hora que ele quer o biquinho, sabe? Então, tem horas que eu ofereço com, tem horas que eu ofereço sim. Mas o biquinho é uma das coisas que as pessoas não recomendam e eu acho assim que a gente tem que fazer o que a gente acha melhor pra gente, o que funciona pra gente. E não ficar noiado, pirado em todas as coisas que as pessoas falam, porque senão a gente realmente fica doida. E se a criança tá ganhando peso, se tá dando tudo certo, ok. A gente tem. Cada mãe sabe o que é melhor pra si, né? E eu só tô contando a minha experiência. Eu não estou pra vocês usarem, não estou incentivando vocês usarem. Eu tô falando que pra mim foi bom. Pra mim foi o que ajudou, o que salvou, como até eu não tava conseguindo pegar. Então, essa aqui é da marca Cuca e eu achei muito bom e uso até agora. Aí, ele conseguiu mamar. Aí, como vocês sabem, quando a gente amamenta de um lado, o outro peito tá lá derramando leite, né? Então, por mais que saia pouco, sai bastante. Quando eu tô em casa, desde o começo que eu tive esse problema, esse problema entre aspas, né? Mas que acontece isso de sair do outro lado, é bastante leite que a gente perde. Então, eu comprei esse coletor. Ele tá até com umas gotinhas de água que eu tinha lavado. Então, ele é dessa marca aqui, ó. A caixinha, pra vocês verem. É um coletor da marca Lilo. E aqui tem as instruções de uso, tá? Mas, resumindo, você dobra aqui, encaixa no peito e faz assim. Daí, a hora que faz assim, ele dá uma sucção. Aí, você dá a mamar de um lado e do outro lado você fica com isso. E aí, todo o leite vai limparar aqui dentro, tá? O leite que fica saindo do outro peito. Aí, o que eu faço, gente, que também tem sido ótimo? Eu comprei esses saquinhos aqui. É da Bubba. Ó, eu paguei R$44,95. Esse daqui eu não acho barato, eu acho meio caro. Mas, eles cabem 200ml de leite em cada saquinho. Diz aqui, né? Que cabe 200ml. Então, ele é ideal para armazenar no freezer e prático para transportar. BPA free, né? Livre de BPA. E os saquinhos são assim, ó. Ele vem dentro da caixinha. E assim é o saquinho, ó. Aí, você... Aqui, você puxa, destaca, abre essa partezinha. Coloca o leite. Aí, depois, você pode cortar por aqui ou abrir por aqui, que ele se congela, né? Para você oferecer para o bebê. Então, eu faço isso, não em todas as mamadas, mas naquelas mamadas que o peito está mais cheio. E ajudou bastante. Eu já congelei vários pacotinhos desse com leite. E eu, sim, ofereço esse leite congelado na mamadeira para o Matheus. Então, aqueles momentos que o peito está muito dolorido, ou que a gente sente que o peito está bem murchão. Assim, você está cansada, ou que está doendo, que você quer uma pausa para usar uma pomadinha. Eu ofereci para o Matheus esses leitezinhos. Então, eu uso até agora, como eu falei para vocês. O Matheus está com quase dois meses. E quando eu sinto que o meu peito está bem cheio, que eu estou dando de uma de um lado, eu coloco o coletor do outro. E sempre dá uns 30, 40 ml que sai do outro lado. Só nessa mamada, entendeu? Tipo, só dele mamar de um lado sai 30, 40 ml do outro. Já chegou até a sair mais, dependendo quando está muito cheio. E às vezes sai menos, sai 20 ml. Mas sempre sai uma quantidade assim que dá dó de jogar, sabe? O importante é esterilizar tanto esse coletor quanto o biquinho de silicone. Então, é uma coisa assim que é um pouquinho cansativo. Você tem que ali lavar com um detergentezinho neutro e depois ferver. Colocar na água fervendo para você poder sempre manter esterilizadinho para usar. E então, eu faço isso nas mamadas do Matheus. E a mamadeira que eu comprei para ele foi essa aqui. É da Vente, né? Pétala. Mamadeira Vente Pétala. É própria para recém-nascida, né? De zero, um mês. A partir de um mês. Ela é antivazamento. Aquela que você vira, ela não sai. O bebê tem que fazer ali uma forcinha um pouco maior para sair o leitezinho. Mas então, eu uso essa mamadeirinha quando eu descongelo o leite, tá? E eu faço isso em banho-maria. E depois eu coloco na mamadeirinha e ofereço para ele. Essa parte do leite eu estou oferecendo para ele uma vez por dia. E tem dias que não ofereço. Depende muito do dia. Quando eu sinto necessidade de oferecer na mamadeira, eu descongelo o leite e ofereço para ele. Quando eu sinto que ali o peito só está de boa, não está doendo. Eu estou conseguindo ele manter só no seio, fica só no seio. Mas eu não dei mais do que uma vez por dia a mamadeira. E por enquanto está tudo certo. Ele não largou do peito, né? Que tem muita gente que fala. Da mamadeira, desse bico e silicone. O Matheus está funcionando super bem. Continua mamando no peito super bem. Horas. Tem mamadas que ele mama com o bico, mamadas que ele mama sem o bico. Uma coisa também que eu quero recomendar para vocês, que me ajudou bastante, é essas rosquinhas. Que você coloca o bico do peito, fica aqui no meinho. Aí você puxa o sutiã de amamentação. Ela serve para não deixar o bico ficar pegando no sutiã. Porque como eu falei, por mais que seu peito não faça fissura. Que o meu ele não chegou a fazer fissura dessa vez. Na amamentação com o Lorenzo fez fissura, sangrou. Eu chorei para dar de mamar. E agora o Matheus não fez fissura. Mas ele ficou muito sensível. Então tinha hora que o Matheus ia mamar que doía bastante. Eu fazia assim umas caretas. Porque doía porque fica sensível. Então isso aqui ajuda bastante. E a pomadinha que eu usei, ó. Bepantol Derma. Aqui. Então o que eu fazia? Eu passava a pomadinha Bepantol em toda a areola, a areola, a areola, a areola do peito. E colocava essa rosquinha e deu sutiã por cima. Então para deixar a pomada agir e o sutiã não ficar em atrito com o bico do peito, tá? Então ajuda bastante, alivia bastante. Bepantol Derma, rosquinha de amamentação. E também o que me ajuda, que eu gosto de usar, são essas conchas. Elas têm basezinha de silicone, ó. Essa que eu tenho aqui é da marca Loli. 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 E você também coloca no peito. Esse daqui, gente, eu gosto de usar quando eu vou sair. Por exemplo, eu não tô na minha casa. Que eu vou amamentar o Matheus. E eu não vou, tipo, quando eu saio na rua, nos outros lugares, eu não vou usar isso daqui, né? Eu não vou ficar lá com o coletor no peito. Então eu coloco a concha e daí puxo o sutiã por cima. E daí quando ele mama de um lado, que sai o leite do outro, ela fica, o leite fica aqui dentro, sabe? Então não molha a sua roupa. E depois você joga, descarta o leite e tal, lava ali e ferve, né? Tipo, esteriliza, belezinha. Mas ele não molha a roupa, tá? Então isso daqui também eu acho super, super válido, tá? Pra vocês terem. Gente, eu acho que é isso as coisas que eu usei e que eu uso com o Matheus, né? Nessa amamentação. Como eu falei, ele tem a dificuldade por conta do bico. Então tem horas que ele consegue mamar sem o bico. Tem horas que não. E ele já tá com quase dois meses. Eu tava super pirada, pilhada, eu tava super pilhada com esse negócio de usar o bico de silicone. Porque falam que não sai tanto leite, porque a sucção que eles fazem é a sucção negativa, não é a ordenha e tal. Não sei, gente. Eu tô falando da minha experiência pra vocês. Comigo deu certo. O Matheus tá ganhando peso, tá saindo bastante leite pra ele no bico de silicone, sem o bico de silicone. Tanto que, ó, ele nasceu, como eu falei pra vocês, com 3,360. E saiu do hospital com 3,130. Hoje ele tá com um mês e 22 dias. É, isso. Um mês e 22 dias ele já tá com 5,140 gramas. Então ele ganhou muito peso. Ele ganhou dois quilos desde que ele nasceu. Em menos de dois meses. Como eu falei, ele saiu do hospital com 3,130 e agora ele tá com 5,140. Então ele ganhou dois quilos e 10 gramas em menos de dois meses. Foi em um mês e 22 dias, né? Então faltam oito dias aí pra ele tá completando dois meses. E ele já ganhou dois quilos. Então tá dando super certo. Estamos mantendo só o peito. Eu não precisei, não tive necessidade da fórmula dessa vez. Quem já me acompanhou desde o começo, com o meu primeiro filho, eu tive que dar a fórmula e o peito. Só o peito não tava, ele não tava ganhando peso, não tava sendo o suficiente. Então eu dava também uma mamadeira de fórmula por dia. E agora com o Matheus a gente tá fazendo assim. Tá sendo só no peito. E ele tá ganhando peso e é tão maravilhoso ver o seu filho ganhando peso só no peito. É ótimo. Mas eu fiz então um uso dessas coisas que eu recomendei pra vocês. Sutiã de alimentação. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a camisetinha. Essas aqui eu comprei no Mercado Livre. Elas erguem aqui, ó. Deixa eu ficar mais aqui. Tá vendo? Eu ia pra vocês verem. Pra não ficar com a barriga de fora. Então só essa parte aqui que elas erguem. E eu comprei no Mercado Livre. E o modelo de Sutiã. Aqui. Que abre aqui. E desce. Esses aqui eu comprei na Shein. Então super recomendo pra vocês também. Então é isso, gente. A minha experiência com a amamentação. Como eu falei dessa vez, o meu peito não fez fissura. Só tive bastante sensibilidade. Então doía também pra amamentar. Agora já tá super de boa, super tranquilo. E as coisas vão melhorando. Eu acho que cada mãe sabe até onde ela vai. E tem gente que fala. Não, tá sangrando, tá doendo. Mas você tem que forçar. Porque o leite materno é melhor. E tem que fazer de tudo pra criança pegar. E tem mães que vão fazer porque conseguem. Tem mães que não conseguem insistir tanto. Porque dói. Dói muito, gente. Muito, muito, muito. Quando tá com fissura. Quando tá machucado pra amamentar. Dói demais. Então assim, cada pessoa sabe do seu limite. E não, eu quero falar pra vocês, não ficarem, não se sentirem impressionadas. E não ficarem dando bola pros palpites. Eu sei que é difícil. Palpite é uma coisa que irrita, que estressa muito. Mas, não dê bola. Faça o que você acha melhor pra você. O que você acha melhor pro seu bebê. Você é mãe. E as nossas mães sabemos o que é melhor pra nós, né? E pros nossos filhos. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Se gostou desse vídeo, não se esquece de clicar aqui no gostei. Se inscrever aqui no canal. E eu espero ter ajudado vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.